Olá pessoal, Isaac Jeff aqui e hoje vamos continuar o nosso projeto do nosso game, Digitex Adventure Tem umas coisas para fazer hoje, que é corrigir falhas, adicionar história, história tradutória e adicionar música Criar o primeiro rum, não sei se vai dar para fazer nesse vídeo, porque eu não quero que fique extenso Porque tem gente que reclama quando fica muito extenso, então a gente vai estar dividindo em várias e várias aulas A gente vai estar dividindo, beleza? Então, sou aqui com o mousepad, que o projeto já está ficando um pouco maior Então eu prefiro usar um editor mais gráfico, fica melhor para programar Primeira falha aqui, que é já de se esperar, o usuário vai passar um número de entrada e ele vai fazer o carregamento do profile Mas se ele passar, por exemplo, um enter nulo, o profile não foi carregado e ele vai continuar a história Isso aqui é um erro, que não pode acontecer Ou se ele passar, por exemplo, um 3 aqui que não tem, vai acontecer a mesma coisa Aqui precisamos fazer algum processo, tá? Primeira coisa aqui, deixa eu botar um barra e, um menos e aliás, barra n, isso aqui não é portável Mas só para vocês entenderem A gente vai ter que fazer um laço aqui dentro, quer ver, ó? É, aqui dentro A gente vai fazer um lacinho E aqui fora também Tá? Que é do loop aqui, loop principal Fechou? Desse loop aqui a gente vai deixar amarrado, né? Vamos botar aqui, ó Se, ó, o profile não foi carregado Eu vou dar um sleep aqui de 2 segundos, mais ou menos E eu vou dar um continue, pra ele retornar o laço lá em cima, tá? É, se for carregado, else, se não Break, tá? Ele vai parar o loop e vai continuar Aí é o que deve ser feito Vamos ver aqui como vai ser 3 Profile não foi carregado, é pra retornar Isso aí É, enter Profile não foi carregado E ele continua ali até selecionar o profile correto, tá? 2, like Jeff A história não foi contada Então ele deu certinho e ele continuou aqui pra gente Isso era um erro que não pode acontecer, cara, né? Carregar alguma coisa sendo que não existe Então tem que tomar todo o cuidado do mundo, tá? É, aqui ele vai retornar E aqui ele vai parar o loop principal, né? Que é esse loop aqui, o while, tá? Esse é o loop principal mesmo Loop principal Deixa eu ver o loop principal Da escolha Ok Eu tinha botado Deixa eu ver aqui A história foi contada E agora a gente vai criar É, a história, né? A gente vai ter que criar uma historinha aqui, tá? Deixa eu ver aqui A gente vai fazer o seguinte A gente vai usar um efeito chamado write Que eu acho que eu tinha feito em outro vídeo aí Quer ver, ó Oi, tudo bem com você? O comando se chama pv, tá? Menos q, l, 16 Ó, ele dá esse efeito de write aí, de escrita, tá? Esse pv ele não vem por padrão nas distribuições aí no repositor Aliás, por padrão nas distribuições Temos que baixar Isso tudo que é comando externo Que precisa ser instalado A gente vai botar tudo na parte da instalação do joguinho, tá? Então, por exemplo Ah, a gente precisa do pv, ogg Tudo que a gente precisar externo A gente bota na instalação E se não existir o usuário tem que instalar pra jogar São dependências do jogo Aqui, ó Vou botar write Que é esse efeito, né? A gente vai criar, tá? Deixa eu ver Local sound Vou botar Primeiro argumento E... Aliás Perdão, não é sound A gente tá... Eu tô confundindo as bolas aqui, né? Tô tomando remédio, galera Então eu tô meio doidão É... Aqui é a escrita Vou botar todos os argumentos Eu vou usar o comando Eu vou usar o echo mesmo, tá? Qual o nome aqui? Write Aliás Write Eu vou botar write mesmo Write Escrita Vou concatenar com o comando pv Menos ql Vou botar de dezoito Dezoito, tá? Pra ser mais rápido assim, tá? E aqui ele retorna zero Vou botar aqui efeito Write Ok? Aqui Pra contar a história Então a gente sempre vai chamar o write Vai passar com os argumentos aqui Não vai ficar tão bonito, eu sei Mas... Não vai ficar alinhado Mas tá tudo certo Vai ficar muito indentado Eu já tenho a história aqui, ó Que eu escrevi, que eu disse que eu ia escrever Vou botar aqui Há mais de duzentos anos Aí é só botar assim certinho Ó, aqui perceba que ele já tá preto Ou seja, vai dar uma falha aqui Eu tenho que escapar Essas aspas duplas aqui Porque ele já tá usando aspas duplas, entendeu? Então pra não dar cagada Eu escapei e já era Tá tudo certo, tá? É só escapar as aspas simples ou duplas É só escapar Tá? Vamos dar uma olhada aqui Eu preciso ir no meu profile Do meu usuário E botar no istor aqui Um mesmo Só pra testar Dois, dois Beleza Há mais duzentos anos Ele vai começar a contar a história Aqui, ó O que que eu vou fazer? Se ele for pra contar a história Eu vou dar um clear Tem que alterar o profile aqui também Há mais de duzentos anos Cefisíssima pequena E ele vai começar a contar a história Tá vendo? Ok, ótimo Segundo passo Precisamos adicionar uma música, tá? Uma música de entrada Eu vou criar uma outra função aqui também Toca a música, eu vou botar Toca a música Chamada sondes Tá? Vou botar o primeiro argumento O local aqui vai ficar variável somente Dentro desse ambiente da função Usar o gg123 Então ele é uma outra dependência Que vai ser Que vai ser pedido aí Na instalação do game, tá? Que ele toca Esse gg123 faz parte do kit do vorbs, né? A gente vai passar aqui o song como argumento Passar todos Aliás, redirecionar ambas saídas stdout e stder Pra dev não uso, tá? E eu vou pôr sempre em segundo plano aqui Esse game Return 0 Tá? Então ele vai ficar em segundo plano O que que vamos fazer? Song song, ok Ele vai tocar o... Ele vai tocar a música aqui Sound, né? E eu vou passar a música Isso aqui vai tá... Eu vou pôr... A partir de agora eu vou botar lá no GitHub Vai tá na descrição aí, tá? Eu criei aqui um diretório chamado som, galera Que a gente não tinha criado de início E tem aqui abertura.agg, ó Então é só passar com um argumento Som barra abertura.agg, tá? Aqui a gente vai fazer um esquema Vou pegar o pitch Ou o pid Do processo, ó Por quê? Porque lá embaixo Eu vou pegar E dar um kill No pid Tá vendo? Então aqui dentro Ele enviou pra segundo plano O OGG E aqui Ele pegou, né? Após ele executar a função Ele vai executar o OGG No segundo plano E retorna Ele retorna Já pega o pid aqui do último processo Né? Porque esse cara ele faz isso Esse cara aqui Ele pega o último processo Segundo plano O pid, né? O pid, né? E aqui a gente mata Conforme o pid, tá? Aqui eu vou botar Botar assim Vamos testar Pra teste Vamos botar assim mesmo Deixa eu botar o history1 E a gente dá um play.sh 2 10 Beleza, vai tocar a música O rei forte O rei forte De tanta ignorância Do povo da Folha do Norte Resolveu fazer Um trato de sangue Com uma mulher Com poderes volem Que residia na aldeia Da Folha do Norte O rei ofereceu Uma quantia absurda De ouro E comida Em mudança Para a mulher Se assim Aceitasse o trato O trato seria destruir Toda sua aldeia Com seus poderes mágicos Quando o rei assinou o trato Sentiu uma dor Em sua barriga Que irradiava em todo Seu corpo Ele foi enganado E a bruxa O sentenciou Como um dragão Por toda a eternidade O rei jurou Vingança Aliás, ela Trampou em um covil E adomeceu a besa O rei jurou Vingança eterna Da aldeia Folha do Norte O feitiço foi quebrado E o dragão vai despertar Dentro de alguns dias Do seu sono E a história não foi contada Quer dizer que Ele continua aqui embaixo, tá? Estamos certinho O que a gente vai fazer aqui Nesse momento, cara? A gente vai criar Uma outra função aqui Que é pra não parar As paradas assim do nada, entendeu? Porque o PV Ele tá contando bem rápido Por quê? Porque tem gente que lê devagar Tem gente que lê Mais ou menos, né? Então a gente pode botar até menos Pode botar em 16 Porque como eu falei Eu leio um pouco devagar Porque eu tô tomando remédio Eu tô meio doidão, velho Mas tem gente que lê muito rápido Então o bom ali é 16 Entre 16 e 18, tá? Aqui a gente vai botar Enter Chamada uma função Módulo para o usuário Módulo interativo, tá? Que é interativo mesmo Aqui a gente vai usar um enter Um reach Com a opção menos p E vamos falar o seguinte Enter Pressione enter Enter Para continuar Aqui a gente vai botar um dólar Aqui na frente, ó Que é pra ativar o backslash Ou seja O barra N, barra T E por aí vai, tá? Pressione a gente pra continuar E aqui o retorno de zero também, tá? Então a gente vai pegar Aqui antes de tudo Vou dar um enter Vou chamar a função Chamando o módulo, né? E quando ele der um enter Ele mata a música, tá? Ok? Então eu vou fazer o seguinte Eu vou tirar o pv rapidinho aqui, ó Aqui da função write Só pra gente conseguir ver como vai funcionar Pra não ficar repetindo toda a história de volta Ó Pressione enter Para continuar Aqui a gente pode botar uma cor A gente vai ver o que a gente vai fazer Ó Enter Ele continua o jogo e mata a música Jeff se dá um ctrl c A gente tem que trabalhar nisso também, tá? Ctrl c Ele matou a música Porque ele pegou certinho Mas o certo era atrapar isso aí Ou seja, cada vez que o usuário pressionar ctrl c Olha só Ctrl c, tá? Olha só o que que eu vou fazer Eu vou pegar É... Que uau OGG123, tá? Vou redirecionar ambas saídas pra devnum É... Vou dar um return aqui Aliás Um st0 imediatamente Tá? Porque ele tá dando ctrl c e já era A gente pode depois trabalhar tudo aqui Por exemplo O usuário tá numa fase e ele deu ctrl c Porra, tem que salvar a ROM Se ele tiver na sala 10 e não salvou Sei lá, por algum motivo do destino e não salvou A gente tem que pegar Vai ter que trabalhar nesse ctrl c Pra ele pegar A sala E salvar tudo certinho Pra não dar cagada depois, entendeu? Então tem que trabalhar tudo nesse ctrl c Entenderam? Então tem que trabalhar aqui dentro Tudo que você deseja fazer quando perto ctrl c Tem que fazer aqui dentro Aqui eu dei um que uau Na OGG se caso exista Pra não ficar Tendo daquele bug De tu ficar tocando a música, tá? A gente vai trapar esse ctrl c Vamos botar aqui em cima Já pra trapar o ctrl c, ó Tá? Bota trap É... Deixa eu ver ctrl c int Aliás, o nome da função Ctrl c int Tá? Beleza Pra ver se tá funcionando Eu vou dar um echo aqui, quer ver? Funcionou Funcionou Ficou assim mesmo Ó, funcionou Tá vendo, ó? Então depende de onde eu tô, ó Ctrl c, ele já manda mensagem, tá? Ou seja, trapamos o ctrl c, que é um sinal, né? Aqui em cima Trapando Ctrl Mais c Aqui o certo era Por depois dos módulos, tá? O certo era fazer isso Porque a gente tá chamando uma função que não existe ainda A função só vai ser chamada após isso Então podemos botar até pra baixo Aqui pra baixo, ó Quando começar o programa, ó A gente pode trapar a partir daqui o ctrl c, ó Tá vendo, ó? Porque dele já Os módulos foram carregados aqui dentro, né? Foram puxados pro mesmo shell E o módulo já existe aqui, esse módulo aqui E aí sim vai funcionar igual, o mesmo processo, ó Aqui eu não botei o echo, né? Ó, beleza? Então funcionou corretamente E depois a gente tem que trabalhar no ctrl c, tá? Então, essa é a ideia Tudo que se usar apertou tá num rum diferente Ctrl c Ele vai ter que fazer uma série de coisas aqui dentro Pra não ter cagada depois, tá? Aqui beleza, vai trapar Aqui é o início Testo, não tem nada por enquanto É, esse enter aqui, ó Eu vou pôr uma colorida Vou botar aqui barra e Deixa eu ver 37 branco fundo 37 fundo 37 fundo Vou botar 41 41 vermelho .1m, tá? E aqui Vou botar um processo M aqui Pra fechar Tem um aqui, um Z Beleza Ficou já uma coisinha Ele conta e mata o processo Mata a música no caso Ok Deixa eu ver aqui mais alguma coisa É... Som de abertura E aqui ele vai continuar A partir daqui a música começa, tá? Esse aqui o PID galera Toda vez que a gente botar a música A gente vai ter que pegar o PID A gente poderia simplesmente pegar aqui de dentro já o PID Ó Vamos ver se vai funcionar Só que ele não pode pôr global, tá? Opa, perdão Não é aqui É no... Som disso aqui Vou dar um export aqui PID recebe Aí a gente não precisa mais botar Esse cara Aqui ó Tá? Vamos testar de volta Vamos ver se vai funcionar assim Aqui Aqui Beleza Então a gente já pegou e exportou a variável, tá? Então essa variável não pode ser local Ela vai sujar o ambiente? Vai, mas Pelo menos não precisa botar o PID sempre, tá? A gente já tá pegando de lá e depois só matar o PID ali Fechou? Vamos ver o que que tem mais Dezesseis minutos O que a gente pode fazer mais aqui É... Adicionar história, música É... A gente vai criar o quê? Dá pra criar um primeiro room, será? Vamos ver se a gente tem mais alguma coisa pra fazer aqui Antes de... De continuar Eu acho que não, cara Eu acho que é isso A gente poderia botar também uma música No menu, tá? Vai ser tocado essa música sempre? Não A partir da hora que a gente... A chave do history foi trocada Ó, ele não vai contar Deixa eu ver aqui se eu vou botar uma opção errada aqui Esse comando não foi encontrado Ah, tá, eu tinha contado antes Ok A gente vai botar uma música também de entrada aqui, tá? Tudo isso vai tá lá no GitHub Vai tá aí na descrição É... Que vai ser aqui, ó Então essa música não pode ser no dentro do loop, tá? Pra não dar cagada Deixa eu ver se eu tenho uma outra música aqui Que eu tinha selecionado Que é a música de abertura aqui, ó Depois a gente tem que dar todos os... Deixa eu botar em som aqui Abertura É... Essa música não, cara Essa música eu vou mover a abertura Pra história, tá? E agora sim Vou usar o YouTube dele Extract Audio Audio Format Vorps Que é o formato do áudio E vou pôr essa música ali, tá? Beleza, ela ficou como history.ogg Aqui, ó Eu tenho que trocar lá Não posso esquecer, tá? Que é lá na history Então ficou... Deixa eu ver aqui History.ogg E aqui em cima, ó A mesma coisa Eu vou usar o mesmo módulo aqui, tá? Aqui em cima, ó Vou usar este módulo aqui, sond Com abertura Opa, sond Ó, eu posso criar variáveis aqui, tá? Sond Recebe som Aí eu não preciso mais... Eu posso ajeitar tudo aqui em cima Aí é só pegar e passar a variável, ó Sons É aí o nome da música Vai ser abertura.ogg, tá? Vou deixar assim Vou deixar assim Tocando Música De abertura Aqui eu vou usar o sond também, né? Que é a variável que eu criei, ó Aqui embaixo É... Aqui, ó Vou envolver aqui as chaves Sond Aí se eu alterar o local Eu já altero diretamente daqui, tá? O logo também A gente pode alterar aqui, ó Logo, ó Perceba o seguinte Vai dar uma cagada Porque eu botei a barra, né? Eu não preciso Vou ter que passar assim Nossa, a cachorrinha tá doida Aqui, ó Deixei com a barra, tá? Se eu botasse a barra lá Ela ia ter dois barras aqui Então eu vou deixar assim mesmo Logo Diretório Dos logos Diretório Dos sons Tá? É... logo aqui Vou também alterar Porque vai que tem mais logo Então vou botar logo aqui Vamos ver se tem mais alguma coisa logo Só esse aqui mesmo Ok Vamos ver se abaixou já Já MV Tchuu Tá, tá, tal Vou botar pra abertura Abertura Abertura.jg 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 Ok Abertura Deixa eu ver aqui Papapá Tô Tô até o 4 Percebe que quando carregar a história Vai ser só depois, né? Eu vou envolver Aqui fora Vou botar aqui o PID, tá? Aqui fora Aqui fora Vamos ver se vai funcionar assim Legal, né? Depois a pau ia alterando a cor aqui tudo Beleza Ok, ele continua Vamos pegar agora Vamos ver se vai funcionar com a história Agora ele tem que matar o processo Do primeiro som Carregar profile Dois Legal Ele matou um som E foi pro outro Ok Vamos testar de volta aqui Vivo profile Pedro Maciota Vou botar só Pedro Maciota Vamos ver assim Pedro Maciota Ok Bom galera Uma coisa aqui ó A gente poderia deixar assim fixo, entendeu? A gente poderia tipo Dar um type Só no a mais de 200 anos E depois O texto cai todo Assim a gente não precisa do PV Ou Aliás vai precisar aqui em cima, tá? Dá pra fazer isso aí No bash No shell bash É Puro Só que é um processo meio chatinho de fazer Tá? Esse efeito type aí É... A gente poderia botar assim na seca Ou Na parte de escrita, né? Aí vai Vai a você Se a gente não quiser o efeito escrito É só No write aqui Tirar, né? Lembra que a gente tirou O PV aqui? Aí ele tinha aqui É só tirar, tá? Se quiser só no título A gente pode usar aqui mesmo É... Por que eu boto sempre assim? Num ecozão sozinho Porque eu posso trabalhar todo o texto aqui dentro, né? Eu poderia botar assim, quer ver, ó? Só pra vocês terem uma noção Ó, poderia trabalhar assim, ó Há mais de 200 anos PV Menos QL 12, por exemplo, tá? Deixa eu alterar aqui a história Ó Opa Ah tá Eu peguei o usuário errado, né? Três, olha lá Entenderam? Então eu posso fazer assim também E vai... A história vai seguindo, tá? Essa aqui é uma história pequena Que eu contei Só pra ter uma ideia Aí... Eu não sei, né? Vai de gosto, entendeu? Cada pessoa tem seu gosto Cada pessoa gosta de fazer de um jeito ou de outro Então a gente tem que ir seguindo A ideia, cara É fazer uma história O Texas Adventure Qual que é a base do Texas Adventure? É a história, entendeu? Então quanto mais história tiver Mais... Por exemplo Dá pra brincar várias coisas Tipo assim... Vamos supor que o protagonista aqui vai ser um sacerdote Ele vai ser um mágico, tá? Porque vai ter que contar da história ao longo do tempo Você percebe que aqui, ó É... Teve uma... Uma bruxa, né? Que era uma sacerdote Bom... Não sei a mesma coisa Mas é uma bruxa Ela era dessa aldeia E fez esse... Esse feitiço, tá? A ideia é você O protagonista Que o jogador vai ser um sacerdote Um... Não um bruxo É um bruxo, né? Vamos supor um bruxo E ele vai... Ele que vai... Ele pegou o lugar dessa bruxa, né? Então ele vai ter que fazer alguma coisa aí pra... Enfim, cara Pode fazer uma história bem legal A ideia do Texas Adventure é ter história, tá? Não é botar qualquer coisa Tem que ter uma história É tudo um complemento bem legal, tá? Isso aqui a gente tá fazendo de teste pra ver como... Como funciona o joguinho, tá? Então esse PV... Quem quiser usar, usa-se Não, pode tirar fora Ok? Então é isso, cara Esse é o nosso... Nossa aulinha de hoje, tá? Já passou aí o tempo 25 minutos Então a gente continua na próxima aula A gente tem coisa pra fazer ainda, né? Então a gente corrigiu algumas falhas Adicionou a história, a tradutória e a música, tá? Então falta o quê? Falta a gente fazer o processo do... Do criar o primeiro rum e começar a brincar E aí fazer uma... Uma coloria, essas coisas assim, tá? Espero que você tenha gostado É... Até o próximo vídeo Dá um like aí também Não esqueça dos meus cursos Slackjef.com.br Que tá um preço bem acessível pra todos E a gente ensina Shell lá, tá? Abraço e até a próxima Fui!